É um acerto! É outra vida! É isso que faltava! Olha aí! Salve galera, beleza? Eu sou o Renan. Eu sou o Vinícius. E aqui é o Matheus. Vamos assistir o episódio 5 de Obi-Wan Kenobi. Ajeite sua antena, se inscreve no canal e vem com nós! Acabou o Bernie. Como ele está diferente! Ele está até maior que ele! Ele tentou de todo jeito rejuvenescer. Deu certo! E fora que ele passou o mestre dele, porque no filme ele é um pouco menor. Olha! Lembrança é doido! Milord! Será que vai mostrar a Estrela da Morte? Acho que não, né? Meio que construindo. Não, é depois. Nossa, o Leonardo acho que vai morrer tudo! Ele está salvando o Seriano! É verdade! Não é isso! Nós precisamos romper! Vai matar todo mundo! E ele é Zika mesmo, né? O Seriano deveria se chamar Dark Vader! Nossa, é verdade! O Seriano é melhor! Muito melhor! Esse Androide parece uma baratinha! Uma barata assim na sua casa? Por causa da asinha dela! Parece uma barata! A Joaninha! É! É também! Louco! Aqui veio barata na cabeça! Uma símbolo de Jedi de novo! Passou vários Jedi de Yoda! É! Ele está no planeta lá! Mas está vivo ainda! Então, mas ele está naquele outro planeta desconhecido! Ele só tem mato! Ela vai roubar a roupa de algum dia lá! E eu não falo de lustro! O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está hackeando! Vai fechar! Vai trancar todo mundo aí! É! Porque ela... Está controlando de longe assim! Ela está com algum programa! É! Ele está controlando de longe assim! Está controlando de longe assim! É! Está controlando de longe assim! Ela abre a porta! Ela abre a porta! Ela abre a força! Ah! É a Inquisitora! Grande Inquisitora! Mandou ela! Mas sacanagem né! Está Obi-Wan! Sabe que o Obi-Wan está aí! Velho! Preso! Vai lá buscar ela! Pessoalmente! O cara também... Parece! Ele dá umas... O cara é o que manda! Não é o que vai para a outra! Ah! É o Obi-Wan! Quer que ele traga ele! Estão fazendo esses funcionários aí! Fazer alguma coisa aí! É! Ele é bem preguiçoso! Não dobro! Qual que é a palavra lá? Mas... Procrastina! É! Agora que ele sabe da Leia! Ela vai ter que esconder ela até... Ah é mesmo! Senão ela vai ficar procurando! Ela vai para sempre! Não pode voltar mais! É! Como assim? Ah! É só ir pegar ela! Sequestrar ela! Para tentar achar ele de novo! De lá de dentro ele não pode fazer as balas voltar! Com a força! Olha só! Me sente! Pfff! Acho que se ele tivesse... Auge! Que louco! O... 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 Kylo Ren! Ela parou um... 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 Que ele está contando tudo para ele! Então... Er... É isso! É isso! Ele ficou do lado do dedo! Ele paga um pau para ele! E aí eu tô com uma ferida tem um plot twist aí E aí vai deixar ele mais para trás não para baixo a nossa negação perdido apresentando o dia e não acerta ninguém é oi o cara com escudo eu te dou a noite pessoal que é uma roupa né O que eu não vou lá é que é uma roupa literalmente e é o meio que tem uma adornada de Thor lazer eu te lembro de explicar os dois oi essa se eu tomou nas tripas Nossa, é um doido pra caramba, o negócio que não entra aquele mundo. Acerta o robô, né? Acerta, mas... Tá tentando, mano. Tá burlando, mano. Nossa, que isso me deu com vontade. Já é, afinal. O Luke lá entrou contra os Dark Troopers, arregaçou outro mundo e não consegue matar esses clones. Olha lá o robô. Claramente, o Luke era muito mais forte que ele, né? Nossa, o Grifini foi dar uma vez, atravessou o Tupi Tupi. Louco, protegendo, né? É, morreu protegendo, mas... Os droids são sempre... Olha lá, você falou que não sangra. Mas não é pra sangrar mesmo. Sangra, bro. Ah, pegou a minha raspão. Pegou, atravessou a tripa dela, saiu na costa. Essa tem que ver com o Luke. Eu acho que dependendo da área que pegar, não cauteriza também, né? Nossa, ela vai se explosir. Nossa, eu acho que a voz esteja de boa, o Luke. O Gravy que usa essa frase aí. Joga lá, filho. Joga, filho. É que ela acaba morrendo também. Nossa. Essa luta contra o clone está parecendo uma luta de Power Ranger. São aquelas explosões, olha. Queimaduras, queimaduras, faísca lá. Nossa, os clones já criaram um monte de boneca de piada, né? Mano, eles parecem inimigos dos Power Ranger. Então, no universo do Star Wars, os clones criaram piada. Parece os bonecos de massa. Nossa. É, os bonecos de massa. São aquelas, né? Nossa, que da hora, né? Eu sou pensando ali, capa para a música. Muito da hora. Capa é uma parada legal. Até os anos, 1800 ali, tem que usar. Por que será que vai? Sobretudo? É, sobretudo tem ainda, né? Mas na época... Angel que usava, né? É. E Matrix também, né? É, Matrix. É, a capa virou sobretudo, né? Caralho, olha a sorte de shopping. Nossa, é? Nossa, é outra vida. É isso que faltava ali. Olha aí. Vocês estão brincando comigo, é? Com uma mão ainda ali. Desce. Não, 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 não. Por favor, estaciona aqui para mim, ó. Vixe. É isso aí, velho. É, é? Olha. Moooooo. Nossa, velho. É que... É, l'amor... Nossa. É uma nave... Nossa. Uma nave falsa, mano. Caralho. Nossa, mas foi massa, hein? Aí está lembrando os ensinamentos. Você deve estar muito puto, velho. Maldito Obi-Wan. Passou eu para trás. Será que ela vai tentar alguma coisa grande? Vai empurrar o saco, velho? Vixe, ela vai virar a porra. Ah. Pô. Para, essa não fica. Nem vai ter a espada dele, né? Vai pegar o dela, né? Matar ela, tu próprio sabe dela. Olha lá. Ela girou. Nossa. Olha lá. Nossa. Nossa, cara. Olha aí. Ô, louco. Virou. Virou. Olha lá. O que você falou. É. Fazer o jeito. É. É difícil, né? Agora falta o helicóptero. Olha lá. Tome, filho. Falei que ela tinha esse negócio aí. Eu acho que ela não devia ativar isso aí. Contra ele. Não parece uma manobra muito boa, não. Dá o meu. Nossa, ele diminuiu a velocidade, mano. Ô, louco. Já é, filho. Nossa. Já é, filho. Ele é foda, mano. Tome. Vamos no manda-manda agora. Dá uma esquentada, hein? Vamos brincar, vai. Isso aqui é tanto assim. Vamos montar. Não tem como. É, filho. Ele derrotou o seu já pela segunda vez. Exatamente. É. De novo. De novo. Nossa, mas como que ela sobreviveu? Então, outra vez, ela falou que se escondeu entre os corpos mortos. Mas na frente dele fingiu de morto, filho. Olha lá. O cara voltou? Olha. Acabou pra mim. O cara voltou, mano. A Pile tinha morrido muito fácil. É, muito fácil, mano. Meu velho, ela não tem paciência muito. Esse discursinho, né? Vamos deixar ela aí, mano. É, vai, mano. Então ela não vai morrer, então? Não. Ela vai sobreviver. Vai fazer alguma... Ganhar. Um canto de gente depois de tomar uma... Então... Sabe o que ele usa? É, ele tacou. Não tacou aqui, não. Do ladinho aqui. A Thala também tinha tomado lá. Acaba de matar, de vez. Mas ela quis se matar porque o androide morreu. E ela falou, ah, vamos me matar. E o salário meu é muito caro. Então, eu disse que não tem como pagar. Tchau. Morreu. Nossa, ela vai atrás do coiso? É, porque é bom. Ela vai em Tatooine. O que ela ia fazer, pô? Ah, acho que ela quer atrás dele. Vai se juntar, eu acho. Não dele. Ela descobriu do Tatooine ali. Sim, do Tatooine. Sim, do menino. Do Luke. Do Luke. Então, agora que tentaram matar ela, o que ela vai querer fazer? Eu acho que ela vai querer se juntar. Mas por que ele está tão abismado com isso aí? Porque ele sentiu alguma coisa. Uma interferência. Um distúrbio. Um distúrbio dele. Um distúrbio dele. Um distúrbio dele. É, alguma coisa. Agora, o que ela vai fazer com essa informação aí? Se ela vai... Se ela vai passar por Vader? Se ela vai tentar se reconciliar com o Vader? Mas é, ela é só buscar a vingança, mano. Não faz sentido. Então, não faz sentido. Não faz sentido, mano. Ela quer ir rastejado. Então, não faz sentido ela ir atrás do... É, do Luke. Se ela não soubesse que o Luke é filho do Vader? Ok. Daí ela vai usar e falar, vem aqui senão eu vou matar seu filho. Pode chamar a atenção dele, tentar matar ele de novo. Mas não faz sentido, vou atrás do moleque lá. Não, agora eu não entendi. Não sei. Ele pegando a nave ali, foi dar... E ele abrindo a nave. Mano? Isso é a força. Isso é a força. A gente é zica. Agora sim, mostrando o verdadeiro Vader. O vilão imponente. Eu, sinceramente, achei meio paria. A galera ter fugido na segunda nave ali. Ah, foi uma distração ali. Ah, mas... É, mas nada a ver, né? Porque se você voltar a parte que ele para a nave, não tem uma outra nave ali. E quem estava dirigindo aquela nave? É, isso é verdade. É, não sei se for olhar assim. Eu achei meio paria. A galera faz umas coisas, né, mano? É bem... Nada a ver. É, então... Disney está pegando aí na... É isso aí que o Renan falou, tá ligado? Pegar um personagem igual ao Obi-Wan e... Nossa... E fazer fraquinho, né, mano? É... Ele deveria ser... A galera tem muito carinho, mano. Ó, quem não assistiu Mandalore, né, filho? Assista Mandalore e compare. Nossa, Mandalore é mil vezes melhor. Assista o Mandalore. Assista o Mandalore depois de Obi-Wan. Quem não assistiu ainda, vocês vão ver. Nossa... Ela pode só de lembrar e pior já. Mas enfim, é isso aí, né? Enfim, né? É, é isso aí. Acabou. Você quer falar alguma coisa, não? Não, só até branco. Então, após era, se vocês gostaram do vídeo, do episódio, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa um like também nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Não, um like. Vários likes. Vários likes. Valeu! Que a força esteja com vocês.